Esta formação em específico, ou seja, formação em Excel, fazem sempre falta, serão sempre úteis por momento que nós mudemos até de atividade profissional. Aqui, nomeadamente, foi mesmo para ganhar algumas bases que eu ainda não tinha. Não noto, em relação a outras formações que já tenho feito, presenciais, como os formatos que tenha sido de forma alguma perdida qualidade ou que tenha sido prejudicial, nada disso. Foi muito fácil integrarmos-nos todos e mantivemos sempre tempo todos para exposição de dúvidas, para vermos alguns casos em particular que vão acontecendo connosco. Conseguimos fazer tudo o que era proposto. Os exercícios também não houve questão nenhuma com o facto de ser online. Nós fizemos formação em horário pós-laboral e foi muito fácil para nós estarmos integrados, criar aqui um ambiente descontraído, mesmo as horas que já eram, com toda a gente, com pelo menos oito horas de trabalho, com os problemas do dia-a-dia. Acabava por ser um momento em que, embora estivéssemos a aprender, estávamos descontraídos, estávamos focados na tarefa na mesma e acho que isso não implicou que interrompêssemos nada e, portanto, realmente as formações pós-laborais têm também este lado bom que era, o dia já tinha acabado e, portanto, podíamos estar focados naquilo. Foi tudo bem, foi dinâmico, nós tínhamos algumas questões fora da formação ou casos particulares e tivemos espaço para colocar e tentar chegar a uma solução ou, pelo menos, perceber porque é que aquilo acontecia e só tenho mesmo a salivar uma experiência bastante positiva.